O Informativo continua agora com o Papo de Boleiro, Márcio Souza e Diogo Bote. É com vocês. Liberados! Eles estão sobre todos, são os melhores, Rita de Cássia. A Alemanha é tetracampeã aqui em solo brasileiro. E por falar em brasileiro, Felipão deixa a seleção depois do show de horrores desta Copa. Agora, no Papo de Boleiro. Diogo Bote, o fim de semana tinha tudo para ser de recuperação para o Brasil. Depois daquele fiasco, show de horrores do meio da semana. E nós tomamos mais três agora da Holanda. Perdemos a terceira colocação. Diga-se de passagem para um técnico que acha que esse jogo nem tinha que existir. É, na verdade, Márcio, o Brasil já estava derrotado desde a derrota para as semifinais para a Alemanha. Esse jogo de prêmio de consolação, vamos dizer assim, que é o terceiro e quarto. A Holanda foi sempre melhor, apesar dos erros da arbitragem, que possam ter influenciado ou não o resultado da partida. O Brasil já entrou em campo de cabisbaixo, a torcida já estava... A galera foi ao estádio porque tinha o ingresso. Não foi pela motivação de torcer para aquela seleção que deu vexame nas semifinais e que dificilmente ia apresentar um futebol de exceção na disputa do terceiro e quarto. Não, aconteceu, ficou óbvio. O Brasil tomou três da Holanda, se despede de forma melancólica com esses 3x0. Uma das piores demonstrações da campanha da seleção em Copas do Mundo, comandada por Filipão, por Neymar, por Fred, por esses bruxos tudo aí. E o Filipão conseguiu amenizar a culpa dele do 7x1 com as trocas todas que fez no time, tirando, por exemplo, o Cone Fred lá da frente? Não, na verdade não, né, Márcio. O Brasil, as alterações do Filipão foram feitas quando não havia mais nada o que se fazer, né. O Brasil já estava derrotado, o terceiro e quarto, esse prêmio de consolação dado para a Holanda, que jogou futebol, né, coisa que o Brasil não fez, nem nas semifinais nem agora, né. Então, tipo, o psicológico dos jogadores foi fundamental para que essa campanha do Brasil fosse tão medíocre nessa fase final agora, quando realmente tinha que ter jogado bola e o Brasil não se fez. E as mudanças vieram tardiamente, com a questão de rechear o meio campo, tinha que ter recheado o meio campo contra a Alemanha, que tem 7 no meio campo, né. Não, botou agora contra a Holanda que não valia mais nada. O Brasil continuou jogando a mesma coisa, ou seja, nada. E a Holanda que deveria, inclusive, ter jogado contra a Alemanha na final, porque era visivelmente Era mais futebol, principalmente, que... É, dentre os quatro semifinalistas aí, o clássico europeu era o mais indicado a fazer a final. A Argentina ganhou na força aí e levou nos pênaltis a classificação contra a Holanda. Como era de se esperar, o Filipão já pediu demissão, parece que o presidente já aceitou também, está tudo resolvido, o Filipão vai pegar o chapéu dele, descansar agora. Era o esperado, né, John? Não tinha, não viu o que fazer, né, Márcio? Depois dessa vexatória, o Filipão para sempre vai estar marcado por duas coisas na sessão brasileira. Levar o título do Penta Campeonato 2002 e por esse fechamento em 2014. Acabou o Filipão na seleção, é justo. Fala-se em treinador estrangeiro, fala-se em Tite, só o tempo dirá. Pesquisa interativa no fim de semana, do programa da Rede Globo, do pessoal apostando num técnico estrangeiro, né, quase metade de quem votou, e entre os brasileiros, ainda Filipão. Ainda Filipão. Ainda Filipão. Depois Tite. Não, o Filipão é que assim, o que ele demonstrou nessa Copa e a forma como ele conduziu essa campanha brasileira em entrevistas coletivas e brigando com o grupo, brigando com o repórter, tipo, não há mais um clima de Filipão na seleção, entendeu? É claro que a CBF vai escolher uma, mais uma cocota, né, mais alguém que eles consigam manipular e mandar. Eu acho que o tempo estrangeiro não é a hora, por exemplo, fala-se Pepe Guardiola. Pepe Guardiola tá ganhando um caminhão de dinheiro no bairro de Munique. Caminhão de dinheiro não é problema, porque a CBF tem, né, então dá dois caminhões de dinheiro pra ele. Mas então assim, como é que o José Maria Maria, o Marco Paulo Deoneiro que vem na sequência como presidente da CBF, vão mandar no Pepe Guardiola? Não manda no Pepe Guardiola. Então tu manda aquilo, manda no Tite, manda no Menezes, esses caras. É isso aí. A Alemanha fez tudo que brasileiro gosta, né, Diogo Bode? Jogou bom futebol, nos ganhou de 7 a 1 e a gente não tem raiva deles. Eles ficaram, agradaram o povo, dançaram, fizeram festinha. Fizeram até hospital, né, Marcio? Hospital, escola, hotel, isso é tudo. Tem grupos índios. Então, tipo, como a gente viu até numa manchete de um jornal agora, tipo, meu malvado favorito, né? Os alemães deram o que o brasileiro gosta, fizeram a festa e mais do que isso, fizeram a festa dentro de campo. Uma seleção competente, disciplinada taticamente, comandado pela Joaquim Law, comandado com estrelas como Schweinsteiger, Lund, Klose, que bateu o recorde do Ronaldo, entrou pra história das Copas do Mundo. Sobre o Paredão Neuer, que não toma gol de jeito nenhum, não surge o uniforme, nunca vi disso, né? Não tem que passar, vamos passar pelo alemão. Incrível, né, cara? Incrível. Ele não se atira, né? Então, a Alemanha justíssima conquista o tetracampeonato. Foi mais time, foi mais time que a Argentina durante os 90 minutos. Ainda que a Argentina tivesse uma oportunidade de ouro nos pés do Higuaín, ainda no primeiro tempo. Mas, de um erro grotesso do Kroos, que cabeçou pra trás, deixou o ganho em condição. Ainda bem que era o Higuaín, né? Daí deu aquele chute maravilhoso, botou lá o bandeirinha e escantei. Mas, então, assim, a Alemanha ganhou quem foi melhor, quem apresentou um futebol verdadeiramente competitivo nessa Copa, e a Argentina se despede da mesma forma que nós. Só demorou um pouquinho mais. É, teve outra manchete também, que um vale mais que sete. Esse um deles deu o título. Não, aí terminou, ele precisou, bastou. Gol do Gates na prorrogação, a Alemanha conquista o título. A gente tem o gol aí, né? É, aceitamos o gol. Você assiste agora o gol, então, do Gates. Só se for enlogado assim, eu não perdi o portudo, mas ninguém vai arriscar. Mas a Alemanha, vai, o ataque. Olha a bola, chegado! Era o gol! 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 Gol! Os argentinos, com certeza, ficaram indignados. Eles, pelo menos, ganharam o melhor da Copa, né, o Diogo Gomes? Tipo, ah, mas que premizinho de consolação, né? Isso aí ficou evidente, né? Onde que o Messi foi o melhor da Copa, gente? Pelo amor de Deus, o Rob nadou e rolou nessa Copa do Mundo. Até o colombiano, o James Rodrigues, jogou muito mais que o Messi, né? Pega na própria final, tem o Miller, tem o Schwersteiger. Então, acho que esse prêmio pro Messi aí, acho que nem a FIFA entendeu. Não ia tirar isso aí. Além da bola de ouro pro Messi, teve a chuteira de ouro pro... Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, artilheiro da Copa do Mundo, seis gols. O nosso Neymar ficou com a chuteira de bronze, marcou quatro. Marcou quatro, uhum. E a luva de ouro, lógico, Neuer. Neuer, né? Não podia ser diferente, né? Neuer concorria com o Navas, hein? Que foi outro grande goleiro da Costa Rica, né? Mas eu acho que realmente o Neuer foi merecedor disso aí, esse prêmio. O outro que apareceu, que pelo menos pra nós, comuns aqui do Brasil, o Oxô, aquele do México. Do México, exato. Fechou a porta contra nós aí, mas o México acabou caindo pra própria Holanda, né? Um jogo fantástico, decidido aos 51 minutos do segundo tempo, né? Quem concorriu também o prêmio da luva de ouro, mas acabou o título influenciando foi o Romero, né? O goleiro da Argentina também fez uma excelente Copa do Mundo. Verdade. Defendendo pênaltis e salvando no jogo contra a Holanda. É verdade, é verdade. Fez uma grande Copa do Mundo aí. Foi um dos destaques, ainda que a gente via a questão defensiva da Argentina com um ponto fraco. Foi um sistema bem sólido, como lá pelo Garay e pelo Romero. Eu acho que sobressaiu aí. Foi um dos grandes pontos positivos da sessão da Argentina, que apostava muito, sim, de Maria, Messi, esse povo todo aí que não deu muito resultado. O Brasil fez a festa e proporcionou uma festa sensacional pra todo mundo que veio aqui. Disso não há dúvidas, né, Diego Lourdes? Não, sem dúvida, né? O Brasil, acho que nós tínhamos dúvida dessa realização da Copa do Mundo, né, Márcio? O que seria a Copa do Mundo no Brasil? A gente conhece o povo brasileiro, a gente sabe a hospitalidade e tudo mais, mas a nossa dúvida era quanto o que economicamente, politicamente, a Copa do Mundo poderia influenciar no nosso país. E o que se viu foi uma festa fantástica, fanfests lotadas, gringo de tudo que é lado, dançando e brincando com os brasileiros, né? Eu acho que a Copa do Mundo foi uma prova pra nós de que o Brasil estaria preparado com o seu povo a seguir um evento como esse, né? E agora a gente vai ter mais uma prova em 2016 com as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que assim, eu acho que essa Copa deixa exemplos muito bons pra nós e deixa um legado ainda que vai ser explorado por muitos anos pelas cidades que receberam os Jogos da Copa do Mundo. A empresa que administra o metrô lá no Rio de Janeiro já deixou um aviso pra todo mundo que passava por lá em direção ao Maracanã. Nos vemos em 2016. Fantástico, né? Fantástico, volte sempre, né? Eu acho que muita gente que esteve na Copa do Mundo agora e que é adepto ao esporte, não só do futebol, estará em 2016 no Rio de Janeiro, mas estará, eu acho que em várias cidades assim que foram deixados exemplos muito bons, né? A própria essa questão da Alemanha de ter construído uma sede pro soteio de treinamento, né? Lá na Bahia. Então, tipo, isso ficou de legado pro povo brasileiro, vai virar uma escola, né? Então, tipo, eu acho que foi muito interessante essa questão, como os próprios gringos enxergaram a Copa no Brasil. É um legado pra nós aí por muito tempo e seguir de exemplo os nossos governantes. E o Cristo Redentor nas cores da Alemanha foi sensacional. E aquela imagem com o sol baixando. Fantástico, fantástico, fantástico. São cenas que só a Copa do Mundo e a cidade como o Rio de Janeiro, né? Por mais que estejam problemas, é uma cidade fantástica. Depois de tudo isso que aconteceu em campo, nas 12 cidades-sedes, nós voltamos ao Campeonato Brasileiro, Diogo Bote. Quando é que é as Olimpíadas, Marcio? A gente fala sobre o Campeonato Brasileiro. A gente encerra aqui, ó, né? Guto, fecha aqui pra nós, né? Que o Brasil vai te falar amanhã, não quero falar hoje. Pronto, tá bom. O nosso tempo tá esgotado, nós voltamos amanhã às 6 da tarde com a Rita de Cássia e também depois a gente no Papo de Boleiro. Tchau pra vocês e parabéns, Alemanha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho